Música Hoje eu tenho 59 anos, meu nome é João Bastês de Andrade Hoje eu sou empresário da Pitangueira Sucriauco e prefeito da cidade de Pitangueiras Nós começamos num sítio, em Pontal, num sítio chamado Bocaina Eu com 6 anos, 7 anos, já ajudava meu pai na lavoura Pra plantar feijão, essas coisas, a gente ajudava bastante ele O início, o aguardente, que nós montamos um engenho de pinga aqui em Pitangueiras Foi em 74 pra 75 Aguardente São Rafael, que foi o primeiro nome Nós tínhamos produção de aguardente e vendia pra Jamel, 51 Era pra esses pessoal que tem as engarrafadoras É, quando nós viemos de Pontal, né, na época nós pelejamos com meu pai pra vender lá o sítio que tinha pra comprar aqui, né E viemos pra cá, né, e montamos esse engenho de pinga Os calcários que vinham pra lavoura aqui, eu que transportava com caminhão lá de Minas, né, de formiga Então eu fazia sozinho, eu que descarregava os caminhões na enxada Foi muito trabalhoso, muito trabalhoso Que era uma indústria, né, de aguardente que transformamos ela pra álcool Foi depois que surgiu pro álcool, né, que na realidade nós não entramos no pro álcool Nós montamos tudo por conta própria, né, não tivemos assim financiamento do pro álcool Porque nós éramos cooperados, né, da Copacete, quando era aguardente Aí transformamos em álcool e na época você vendia, né, você tinha muitos compradores de álcool Você vendia pra, acho que era pro próprio governo comprar o álcool Eu cheguei, morando aqui, na minha casa, aqui na usina, eu chegava a ficar 72 horas sem vir em casa Trabalhando sem dormir, pra conseguir fazer o que nós fizemos hoje Sandra, que vai fazer 36 anos de casado, né, o tempo todo Ela que mandava marmita pra mim comer no almoço, na janta, né, o que não dava tempo pra vir em casa Porque na época, quando nós começamos, eu era o maçariqueiro, eu era o mecânico, eu era o soldador Eu que fazia tudo no engenho, né Você tava no álcool, você não tinha opção, né, então a opção era produzir açúcar, né E aí que nós viramos pra produção de açúcar, tudo com recurso próprio também Tudo sem... é um projeto que foi finalizado, né, e passamos pra produzir açúcar Já, já começamos a crescer e foi crescendo sem a gente perceber E hoje nós temos o ISO 22 mil, que é muito difícil você conseguir isso Que hoje não é só açúcar, né, hoje é energia elétrica Nós temos a levedura seca, né, que é pra exportação, né Temos o bagaço hidrolisado, que é pra ração animal E outras coisas mais E nós tivemos que trabalhar muito pra conseguir, né, o que temos hoje Então foi com muito trabalho, muito suor, né, dia e noite Gradeando terra, arando terra e fazendo uma coisa, outra, né Não só eu, como meus irmãos, né Mas foi uma luta muito árdua Foi muito difícil chegar onde nós chegamos Sem meus funcionários, não teríamos o que temos hoje Essa usina não existiria É uma família, é uma grande família Bem unida É uma família, é uma família, é uma família É uma família, é uma família, é uma família, é uma família É uma família, é uma família, é uma família É uma família, é uma família, é uma família